E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira de novo com você, hoje trazendo uma super novidade pra quem tá com dificuldade na Amazon em gerar a sua tabela, tá? Pra quem não sabe, uma das maiores dificuldades hoje que temos na Amazon é a questão com relação ao frete. O frete ainda veio no moro norte-americano, então é muito difícil da gente conseguir um preço o mais correto possível pra que fique atraente pro cliente também quando a gente vai vender na Amazon. Se você não sabe, fica calmo que vai ter um vídeo pra explicar. Pensando nisso, o Melhor Envios criou uma forma de você gerar a sua tabela de frete da Amazon. Alexandre, como isso? Vai ter o vídeo explicando. Você vai entrar no Melhor Envios, se você não tem o link que tá aqui embaixo, faça o cadastro no link, você vai se cadastrar no Melhor Envios. Feito o cadastro, você vai emitir uma tabela de frete da Amazon baseada no seu CEP de origem. Não entendeu ainda? Fica comigo aqui que você vai ver o vídeo do pessoal do Melhor Envios explicando como que faz isso. Eu achei sensacional, porque quem já gerou alguma tabela, quem já foi gerar algum frete pra lá, sabe como é difícil você cobrir toda a nossa extensão do CEP com faixas de peso, tudo. Então é muito complicado fazer isso, tá? Então aqui, Melhor Envios, link aqui embaixo, facilitou isso pra você. Fica no vídeo pra você entender como fazer. Oi galera, aqui é o Rafa da equipe Melhor Envios, tudo bom? Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês a utilizar o novo modelo de integração com a Amazon. É uma integração nova, um pouco diferente daqueles módulos que o usuário Melhor Envios já tá acostumado. Isso porque nós vamos trabalhar com tabelas. A integração não é difícil de ser aplicada, mas ela exige um pouco mais de atenção do usuário, porque o preenchimento é um pouco mais detalhado. Vamos lá então. Olha, agora a gente vai entrar na Conta Melhor Envio, com o usuário e a senha. No painel de controle, na aba Integrações, a gente clica ali e depois a gente vai clicar no ícone da Amazon. Na tela seguinte, é só clicar em Gerar Tabela. Aqui já dá o aviso, olha, a sua tabela será gerada com quatro abas. Duas para volumes de até 70 cm em uma das medidas, e duas para volumes com medidas superiores a 70 cm. Duas por quê? Que é uma na forma padrão e outra na forma expressa. Depois você tem que inserir o CEP de origem das mercadorias que você vai enviar, ou seja, lá da sua loja, do seu endereço de remetente. Após isso, vai ser criada uma tabela de fretes automática com origem daquele CEP que você cadastrou. É só clicar em Download que essa tela, essa tabela, no caso, será baixada para o seu computador. É uma tabela simples, em Excel. A gente vai poder ver aqui nessa coluna, olha, que ela é dividida por regiões, entre capital e interior. Olha só, interior do Acre, capital do Acre, interior do Alagoas, capital do Alagoas e assim sucessivamente. Tem o preço por pedido, que é uma espécie de preço inicial de frete, uma taxa de frete, depois o preço por quilo e também um prazo de entrega estimado. Aqui, olha só, estão as divisões que eu falei antes. Envio padrão para objetos de até 70 cm e entrega expressa. Outra aba de envios padrão e entrega expressa para objetos maiores de 70 cm. Essa diferença se dá pelas faixas de preço. Abaixo de 70 cm é um valor e acima é outro. Por isso, a gente vai ter que gerar tabelas diferentes. Por exemplo, se você possui uma caixinha de altura, largura e comprimento de 50 a 50 a 50, ela vai se enquadrar no envio padrão, porque todas as medidas delas são 50 cm. E o envio padrão vai até 70 cm. Se uma dessas dimensões for maior de 70, a tabela já é outra. Depois do acesso a essa tabela, agora a gente vai cadastrar esses valores lá no painel da Amazon. Vamos lá então. Olha, a gente entra na nossa conta, vai clicar aqui em configurações, configurações de envio e criar um novo modelo de envio. Em seguida, já virá uma tabela para ser preenchida, com a divisão, olha, dos estados brasileiros, interior e capital, mais o Distrito Federal. Vão vir valores já preenchidos. A gente vai ter que mudar para aqueles que estão na tabela que a gente baixou, lá na nossa conta do Melhor Envio. Aqui são outros prazos de entrega, outros valores de pedido, outros valores por quilo. A gente vai preencher de acordo com aquelas informações na tabela do Excel. Para cadastrar uma forma expressa, é preciso incluir as regiões de entrega. Você vai ter que tirar a seleção do Brasil e ir adicionando uma a uma, colocando capital, salvando, colocando interior, incluindo a outra região e assim por diante. Após fazer isso, é preciso preencher a região com os valores que estão na tabela. Tome cuidado para não preencher os preços dos envios padrão. Essa parte, ela requer atenção de quem está preenchendo. Se você possui objetos para venda com medidas mais que 70 cm, já na embalagem de envio, é preciso criar um novo modelo de envio e fazer todo o preenchimento, como no caso anterior, mas com os valores correspondentes a essas medidas. Atenção de novo, os modelos de envio, eles podem ser associados aos produtos cadastrados pelos vendedores. É só acessar a central do vendedor Amazon Marketplace, clicar aqui na opção inventário, vai abrir um painel com todos os seus produtos listados. Clicando aqui em alterar, a gente vai ver todas essas opções. Olha só. Em oferta, a gente vai poder alterar o modelo de envio. A gente vai mudar para aquele com as opções que a gente cadastrou, que é o melhor envio. Depois, em mais informações, a gente preenche o peso da mercadoria que a gente quer enviar. Com ela já na caixa, embaladinha, seja 1 kg, seja 5 kg, 10 kg, enfim. Depois, a gente vai clicar em salvar e finalizar. É possível que você faça essa alteração em todos os produtos de uma única vez. É só clicar aqui em status, daí todos os produtos serão selecionados. A gente vai selecionar uma ação para esses itens. Clicando em alterar o modelo de envio, a gente clica, vai dar uma carregadinha. Olha aqui, depois a gente clica de novo. Aí sim vão aparecer as opções e a gente vai clicar de novo e o melhor envio. Prontinho. Agora o seu cliente poderá utilizar todos os nossos descontos, os nossos fretes, através dos correios. E qualquer dúvida, é claro, é só acionar o nosso suporte e o melhor envio. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.